A ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável, a gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tweetou, né? Dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais, criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas e a piora em 26 anos. E aí praticamente agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu, então, um crime de corrupção passível e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que... Você tem dúvida? Não, você tem dúvida. A posição da senhora. É crime de corrupção. O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com a acusação de assédio sexual. Inclusive, a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fique indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ô, ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável. Tem um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar, de fato, uma proposta que você tem feito. Porque se você estivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado. Por você mostrar para o Brasil, mais uma vez, quem você é. É isso aí, pessoal. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Aure Verde. Quer ver na tela cheia? Beleza? Você vai enquadrar certinho aí. Estamos aqui aparecendo por causa do protocolo. E vamos ver o que o deputado tem a dizer sobre essa perseguição. E não cessa, e não vai cessar, enquanto o Senado não agir, não reagir a tudo isso. E fazer o que tem que ser feito, que é trazer a normalidade de volta ao nosso país. Nós estamos ansiosos para isso. Já não era uma normalidade muito boa, mas a gente poderia falar o que quisesse, o que pensava. Hoje, os caras querem limitar os nossos pensamentos. E mesmo falando o que quiser e o que pensa, você vai responder, dependendo do que você estiver falando ou pensando. Não, hoje ele já proíbe já na raiz. É a tal da censura prévia. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Pois é. Se eles tivessem a mesma vontade para investigar traficante, ladrão, colarinho branco. A gente tem vários casos de senadores com denúncias de corrupção paradas no STF. Se tivesse essa vontade de investigar, acho que o Brasil seria muito melhor. Mas eles preferem investigar e tentar a extradição de pessoas sabidamente honestas e coetas. Vocês falavam aí sobre a questão da Argentina e propriamente da Espanha. O Brasil hoje virou um paria no Senado Internacional Brasil hoje de Alexandre de Moraes. É uma vergonha. E esse caso do Marcel, a gente tem que lembrar que não é só o Marcel. Tem o Eduardo também e o Cabo Gilberto também devem estar, pelo que a gente falou lá no grupo da oposição. Também estão nessa suposta investigação. E lembrando que existe um artigo na Constituição. Não que ela valha de alguma coisa hoje no Brasil, afinal, os ministros do Supremo não dão mais bola porque está escrito na nossa Constituição. Mas existe um artigo denominado artigo 53, que diz que todo parlamentar é inviolável perante suas opiniões. Ou seja, não faz o menor sentido um parlamentar da tribuna da Câmara. Ele não falou na rede social, ele não falou em lugar... Ele falou da tribuna da Câmara ser investigado por uma suposta fala que não tenha agradado algum dos ministros. E o que mais chama a atenção ainda, Pitoli, é que esse processo é conduzido por um ex-parlamentar. O ministro Flávio Dino, que já foi deputado, foi senador, foi governador e sabe que não pode ninguém ser perseguido por opinião quando está no mandato e não deveria ser também quem não está no mandato. Mas o Brasil hoje vira uma vergonha internacional. E eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, quando ele persegue pessoas que não têm nem recursos e nem por opiniões que estão fora do Brasil para tentarem seguirem suas vidas, a gente vê que ele é um megalomaníaco. Ele acha que ele manda no mundo e que o mundo tem que o respeitar. Mas o que a gente tem de indicativo vindo aí fora do mundo é que os dias de lua de mel dele estão terminando. Donald Trump deve vencer nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que sanções contra esse ministro e outros vão acontecer de um país que é verdadeiramente democrático, que é os Estados Unidos. Você vai para a tribuna com medo, Marcon, das suas falas? Você vai para a tribuna pensando no 53, achando que o artista 53 está ali para te defender, ou sabendo que ele não serve mais para nada no Brasil? Pitoli, essa tua pergunta é uma pergunta muito inteligente e a resposta é com certeza. Muitas vezes a gente troca uma palavra, tenta colocá-la de uma forma que não nos deixe brecha para eventualmente responder alguma coisa. Teve um discurso meu que a minha esposa me proibiu de fazer, que eu fiz só no dia seguinte. Isso é um caso curioso. Quando a Rosa Weber estava se despedindo do STF e ela deu voto a favor do aborto. Quem me segue sabe que o aborto é um assunto que para mim não... O assassinato de bebês eu realmente me descontrolo. E eu estava saindo do gabinete completamente desorientado e indignado. Eu ia fazer um discurso realmente para perder o mandato. Porque já que a gente não é mais respeitado do que a gente falou lá da tribuna da Câmara, minha esposa disse, amor, não vai porque hoje tu não tem condições. Mas várias vezes os meus assessores também me dão um toque, pega mais leve aqui e falam... Então realmente a gente está muito longe de uma democracia. A gente vê ministros aí dizendo que agora estamos na democracia. A Carmen Lúcia foi na Ana Maria dizer que agora a gente tem liberdade de expressão. Eu não sei que mundo essas pessoas vivem e quem as abastece de informações, porque o mundo que o Brasil está hoje não é esse. E eu acho que o futuro, no curto prazo, ele ainda é muito nebuloso. Foi esperado passar as eleições municipais para continuar com essa perseguição. E eu acho que o recado das urnas foi que a perseguição está dando força para a direita. A gente teve uma lavada nas eleições municipais da direita, o que indica também uma grande vitória em 2026, agora nas eleições principalmente do Senado. E aí eu acho que muitos ministros vão ter muito a se explicarem perante o futuro Senado, que deve ser eleito em 2026, porque não tem mais condições de nós vivermos essa dicotomia de onde os ministros acreditam que a gente está numa democracia e as ações que eles praticam são muito parecidas a uma ditadura. Olavo, Maurício Macon, a tua escuta. Amplio, Marcão, bom dia, bom conversar com você. Você amplio a sua fala só ligando a notícia anterior a essa. Então nós temos a opressão a jornalistas tentando calar jornalistas no Brasil. Nós temos o fim do mundo, que é a opressão a deputados tentando calar deputados no Brasil. Num governo, Marcão, que eu queria fazer essa pergunta que coloco agora. O Lula precisa economizar. Tentou segurar o gasto público de uma maneira bizarra, que é o aumento de arrecadação. Já sabe que não deu certo. Chega um pacote, chega para a Lula recomendações hoje da Simone Tebet de mexer na legislação trabalhista, principalmente no seguro-desemprego, diminuindo os direitos do trabalhador com a compensação da multa em relação ao fundo de garantia, da multa em relação ao fundo de garantia, diminuindo o dinheiro do trabalhador para poder economizar, por exemplo, fazendo um contraponto, para poder comprar um avião. Marcão, isso é economia de verdade? Olha, doutor Olavo, a Simone Tebet, ela já deve, se ela tiver isso aqui de inteligência, ela já sabe qual vai ser o futuro dela. No Brasil, o Lula nunca tem culpa. Vocês sabem disso. A culpa é sempre de um amigo, a culpa é do ministro, a culpa é de um parente, a culpa nunca é do Lula. O Estado que estão as contas públicas hoje é insustentável. Qualquer economista varziano ou qualquer pessoa que tenha o mínimo de compreensão de quanto se gasta e quanto se arrecada no Brasil sabe que é insustentável a situação econômica do Brasil. O Lula tentou uma bala de prata para as eleições municipais, gastando o arrodo tentando eleger os seus representantes e não conseguiu. Foi um fiasco e sabe que sua base em 2026 vai ser muito frágil. Vamos pegar um exemplo do Nordeste e Fortaleza, uma das grandes capitais do Brasil, tem tudo para eleger o André, que é de direita, é do PL, e vai ser um choque, inclusive, para a esquerda no Brasil, principalmente para o PT. O que está para acontecer? A Tebet, se ela não falar nada, ela não fizer nada, ela sabe que ali na frente, quando a bomba estourar, o Lula vai botar a culpa nela. Então, ela já está dizendo que, olha, gente, do jeito que está, não dá. Ela está se protegendo para ali na frente, quando o Lula dizer, a culpa é tua que o país quebrou, ela vai dizer, eu avisei lá atrás e tu não fez nada. Eu enxergo isso. A gente tem uma situação insustentável da economia, o dólar ontem bateu 5,64. A gente tem as estatais que tinham um lucro no governo Bolsonaro, tiveram o maior déficit da história, do período que é avaliado, desde 2022. E desde 2002, fazem 22 anos que é avaliado, os estatais tiveram 7 bilhões de prejuízo. É um caos, é um caos total. E veja só como é que são as coisas, doutor Olavo. No começo, ainda o Lula, acho que nem tinha assumido o PT ou o PSOL, algum desses partidos, entrou no Supremo e o Ricardo Lewandowski suspendeu a lei das estatais, que ela foi criada justamente para que não virasse a várzea que era nos governos petistas. E aí, de forma monocrática, um ministro suspendeu tudo e disse, não, pode indicar políticos para as estatais. O resultado está aí, 7 bilhões de prejuízo. E a Simone Tebbit, ela já está vendo que ela não se elege mais para basicamente nada e que ali na frente ela vai ter uma fritura do Lula, dizendo que a incompetente é ela e vai tirar ela e ela vai, se ela não fizer nada, ela vai sair como a errada da coisa. Não existe milagre, né? Como nas nossas casas, se a gente tem uma queda na arrecadação, a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada nas nossas casas, nas empresas. Isso vale para o governo também. Tu até consegue na tua casa gastar por um período, mas chega um ponto que é insustentável e é onde a gente está entrando. Os juros na próxima reunião do Copom devem aumentar ainda mais, isso acaba esfriando ainda mais a economia, a gente vai ter menos arrecadação ali na frente e é uma bola de neve que o Lula está criando. E a Tebbit, no meu entender, está tirando o corpo fora. Eu acho que esse governo não aprovaria nenhuma retirada de direitos, porque eles sabem que pegaria diretamente na sua base eleitoral, mas do outro lado o Lula quer comprar um avião. Então, tem que agradar o chefe, afinal, quem é homem suficiente ou mulher suficiente para discordar do todo poderoso Lula, né? Fazer uma pausa no rádio, a gente segue no YouTube da Oliver de Brasil. Silvio Navarro, Maurício Marconta, tu escutas, Silvião. Marcon, acho que passadas as eleições, esse segundo turno, o que resta de 2024, os últimos meses e o começo do ano que vem, serão dedicados à eleição da presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Não sei se do Senado a gente pode chamar de eleição, mas na Câmara dos Deputados. E os jornais, nessa semana, esses colunistas que têm acesso ao Lula, ao governo Lula-Janja, eles dizem que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco devem ser ministros para o Lula conseguir terminar o ano, terminar o mandato, na verdade. O que você acha disso e a quantas anda essa articulação no Congresso? Bom, o Pacheco, acho que já é pedra cantada, né? A gente tem o que o Pacheco fez ao longo dos seus anos à frente do Senado Federal, além de envergonhar o Senado, foi defender o indefensável e ele precisa ser recompensado por isso. O Pacheco, que já afirmou não ser mais candidato a nada, talvez por medo de passar uma vergonha homérica, ele tem que ter alguma válvula de escape para continuar tendo poder. Afinal, a gente sabe a influência que ele tem, por exemplo, dentro do DENIT, que controla a liberação do mercado rodoviário no Brasil, que tem 73% nas mãos de duas empresas e que gira mais de 3 bilhões. Sendo que essas empresas, uma delas é ligada à família de Rodrigo Pacheco. Então, isso não é novidade para ninguém. As influências são muito grandes e ele precisa manter. Como simples senador, ele não manterá. Certamente devem ter havido acordos para que ele seja ministro de alguma coisa. Aí você vai me perguntar, marcou de qual pasta ele seria ministro? Gente, se não encontrar nenhuma pasta, se cria mais uma. Isso aí é o de menos. Cria a pasta do pão de queijo, cria a pasta do... Isso não importa. É importante ter alguma pasta para dizer que é ministro. Já o Arthur Lira, ele acaba saindo, eu acho, bem mais enfraquecido dessa eleição da Câmara. Ele tinha a predileção por um dos candidatos. Parece que o candidato dele não vai ter a força suficiente. E ele teve que acabar apoiando o Hugo Mota de uma forma que ele não queria. Ou seja, eu acho que o Lira acaba saindo até muito mais enfraquecido dessa eleição na Câmara. E eu não apostaria tanto que ele seria ministro. Mas é aquela coisa, em ele não sendo ministro, ele também pode se voltar contra o governo. E aí ele tem ainda uma base de 50 parlamentares que votam com ele, que são leais a ele. A situação é muito de jogo de poder. A gente tem, como se brinca aí, um xadrez 4D. O que vai nortear, provavelmente, são as eleições municipais que deram claro sinal para os deputados. Estar ao lado da esquerda é muito ruim para uma eventual reeleição. A gente teve, pelo Brasil inteiro, lugares onde nunca se imaginou que a esquerda perderia. Onde é que o Lula esteve em campanha, mandou emendas e a derrota foi muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul, Silvio, para ter uma noção, a maior cidade que o PT controla é uma cidade de cento e poucos mil habitantes. Perderam São Leopoldo. Eles, basicamente, foram varridos do mapa. Aqui na minha cidade, que é o segundo mar do estado, eles não foram para o segundo turno. Por óbvio, estão apoiando o PSDB, que é um puxadinho do PT. Mas, assim, eles não foram para o segundo turno. Em Porto Alegre, o PT vai fazer um fiasco que não se via, talvez, nos últimos 30 anos. Então, estar ao lado do PT é muito ruim. E isso, talvez, influencie também as decisões na Câmara. Então, eu acho que o Pacheco, sim, vira ministro, talvez seja o 40º, se não me engano. E o Lira fique de escanteio, porque não vejo que ele tenha muita perspectiva. Ele é um rei bem enfraquecido. A gente teve informações, por exemplo, semana passada, que ele tentou marcar uma reunião com os líderes e nenhum líder quis ir falar com ele. Ou seja, ele é rei posto. Como é que é? Rei morto ou rei posto, né? Marconso, você citou há pouco a eleição norte-americana. Queria te ouvir sobre esse momento e o caminho que nos leva à eleição de Trump. Eu acho que, Pitoli, acho e não tenho certeza que todos esses problemas que a gente tem no Brasil em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o brasileiro de bem, vai conseguir ganhar um forte aliado agora no próximo dia 5 de novembro. Nós tivemos um escândalo que, para o Brasil, seria uma piada. As pessoas estariam fazendo piada, mas para os americanos não é uma piada. O doutor Olavo, tenho certeza que acompanhou o naval também. A Kamala Harris foi pega num plágio. No seu livro de 2009, ela foi pega num plágio e isso pegou muito mal para ela, sendo que ela também começou a dar entrevistas. E ela é chamada por muitos como a Dilma Americana. Então, vocês imaginem a qualidade das entrevistas de Kamala Harris. Normalmente, o ser humano gosta de ficar ao lado de quem, de aprender com pessoas inteligentes, e não estar ao lado de pessoas que não conseguem concatenar duas ideias. Isso tem acontecido muito nos Estados Unidos. A Kamala chegou, Kamala, Kamala ou Dilma Americana, chamem como vocês quiserem, chegou a um ponto que ela precisou começar a dar entrevistas e as entrevistas são catastróficas e ainda veio esse plus aí da questão do plágio. Isso refletiu nas pesquisas. A gente teve aí pesquisas dadas, como de esquerda, onde Kamala tinha cinco pontos de vantagem em setembro, está 48 a 48, nos Estados pêndulos o Trump tem estado à frente e o que mais chama a atenção é a questão dos mercados de aposta. Lá nos Estados Unidos eles têm muito isso e a gente consegue fazer uma previsibilidade por lá. Eu estava olhando antes de nós entrar agora aqui com vocês, o Trump bateu 60% das apostas de vitória e a Kamala pela primeira vez está abaixo de 40% das possibilidades de vitória. Quem quiser olhar é na Polimarket, vocês podem olhar aí e vocês vão confirmar a informação. Então, Pitoli, a eleição de Donald Trump significa que é uma esperança renovada para os brasileiros. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, vai perder o seu visto americano em questão de dias pós-Trump pegar o seu mandato, o mandato com o presidente dos Estados Unidos, pelos absurdos cometidos contra a humanidade e contra a Constituição. O Brasil deve sofrer, sim, algumas sanções, começando por pessoas, eu acredito, nesse caso aí dos ministros do Supremo, e se não voltar aos eixos, ou seja, respeitar jornalista, respeitar as pessoas, respeitar parlamentares, eu acho que o Brasil pode ter um retrocesso. O Brasil, eu digo, o mau Brasil, o Brasil de quem quer sair da Constituição pode sofrer bastante com uma eleição de Donald Trump, que cada vez mais tem essa possibilidade de vitória nos Estados Unidos, o que é bom, não caiam na língua, nas minhas... É isso aí, meu povo! Mais um vídeo, mais um vídeo daqueles, né? Tem sido assim nos últimos anos, mas a vida é assim, gente. A vida é dura, é difícil, e agora a gente tem que lutar pela nossa vida e pela nossa liberdade. Quem imaginou algum dia em que o povo brasileiro, trabalhador, batalhador, que dá um duro danado, hoje teria que lutar pela sua vida, né? Que é matar o seu leão diário e ainda lutar para ter liberdade. Você acorda cedo, toma um café, vai para o trabalho, alguns trabalham em casa, outros não. De toda forma, sem trabalhar nessa vida aqui... Tem muita gente que não trabalha, tem, mas para mim eu acho que é quase impossível, né? Principalmente sexo masculino. É impossível. O cara vai morar na rua. E aí você, além de ter que enfrentar isso todo dia, você tem que enfrentar agora uma pessoa que está para te defender, para defender a liberdade. Vocês entendem o negócio? Esses caras eram para eles defender a liberdade contra um possível presidente que tentasse implantar algo. Entende? Não, os caras estão lá para tirar, estão tirando a liberdade das pessoas na cara de pau, na cara dura, na luz do dia, né? A gente é acostumado a ver esse tipo de coisa nas escondidas, na calada da noite, votação secreta, Mas hoje não. Os caras estão metendo o F na luz do dia. Está andando o F mesmo, na luz do dia. E todo mundo fica aí. Meu Deus, o que é isso? Mandando energia, assistindo conteúdo, para tentar falar com o deputado, para tentar falar com o senador. Cada um lutando do jeito que pode, né? Sendo informado, a informação chega às pessoas, as pessoas se indignam e criam movimentos gigantescos, ondas gigantescas, até que possa chegar alguém que pode fazer alguma coisa. Eu acredito que vai ser feito. Vamos ler alguma coisinha aqui para a gente encerrar, né? Estatal paga bônus de até 84 mil para figuras ligadas ao Barbudinho. É tudo amarrado, meu irmão. Um toma lá, dá cá, você está preso comigo, eu estou preso contigo, ninguém solta a mão de ninguém. E se soltar, um entrega o outro, né? E se o outro que cair, tentar entregar, tem foto, tem vídeo, e tem ameaça de prisão para ele. Então, não tem essa. Os caras amarram os negócios muito bem amarradinho. Igual o ministro aí que socava a mão aí nas mulheres, né? Pode ser que saiba muita coisa, mas se ele falar alguma coisa, porque se fosse de direita, ele estaria preso no momento da denúncia. Aí ele iria dar depoimento, mas já preso. Mas como é o cara da esquerda que sabe muita coisa, o cara sabe muita coisa. Igual o jornalista lá de Veneza, ou ela, né? Jornalista, não ministro, não sei do que lá, falou que os caras da capa preta deixaram o Barbudinho vitorioso. Aqui foi igual. Oi? Foi igual? Hum... Mandou o recado. Então, por isso, será que você sai na rua e não vê ninguém do Barbudinho? Estranho, estranho, né? Mas aqui dá pra acreditar, gente. Inclusive, a prefeitura aqui tá 52, 40 e pouco. Tá bem apertada. E aqui é uma cidade bem de direita e tá bem apertada. Às vezes tem hora que... Na verdade, é as pesquisas, né? Não é bem assim, não. Na verdade, é as pesquisas. Aí, na realidade, a gente vai ver o que realmente vai acontecer. Marina das Cinzas, ida de ministro à Câmara, é marcada por críticas. Governo descarta a volta do horário. Horário de verão nesse ano que nunca mais venha, né? Odeio esse horário. Odilho mesmo, com todas as forças. Justiça, arquivação de filha de médico contra Marçal por laudo falso. Isso aqui já vai ser usado futuramente. Alguém tem dúvida? É, rapaz, o negócio é assim. Ayubrim doüyor. Câmara